Leio em teus sonhos Que o nosso amor está cansado Leio em teus sonhos Recordo as sonhos do passado Leio em teus olhos Que já não sou nesta hora Fui para ti outra hora Leio em teus olhos Se o amor da aldeia É inconstante Logo que ele vai Vai no instante Vê-la a seu tempo Não está já muito diferente Continuei para o meu Como ele era antigamente Leio em teus olhos Que o nosso amor está cansado Leio em teus olhos Recordo as sonhos do passado Leio em teus olhos Que já não sou nesta hora Que fui para ti outra hora Leio em teus olhos Leio em teus olhos Que eu já não sou nesta hora Nunca foi para ti outra hora Leio em teus olhos Leio em teus olhos Aplausos Aplausos Aplausos